Imagine ser um jogador profissional de CSGO e durante um campeonato em LAN, antes da partida começar, ali no tempo de aquecimento, você decide abrir uma caixa dentro do CS. Agora pense que essa única caixa lhe deu uma faca. A chance, sabemos, 0.3%. Te digo que isso já aconteceu em março de 2015 com um jogador bem conhecido. O Pasha Biceps teve sorte. É um jogador conhecido, ele já se aposentou. Vai aí uma curiosidade agora, pra quem não sabe, hoje o Pasha é lutador de boxe, inclusive ele já fez a sua primeira luta e ganhou, enfim. A faca que ele dropou foi uma faca do caçador do Steel. Pesquisando muito, eu encontrei onde está essa faca hoje no mundo. Hoje, essa faca encontra-se no perfil de um jogador da África do Sul e a faca tá lá, no inventário dele. Eu sei que essa faca é exatamente aquela que o Pasha dropou em 2015, porque colocando no database, consigo ver todo o histórico de trocas, ou seja, por onde essa faca passou. E a primeira Steam tá ali, ó. Liquid Papito é o Pasha. E sim, essa é a conta oficial dele, né? Dá pra ver 50 mil comentários. O nome dele ali embaixo é ele. Se inscreva no canal, pega no meu palco pra assistir mais vídeos curtos e também longos. Sobre CSGO, deixa o like pro YouTube divulgar esse vídeo mais ainda. Até mais. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. 2 espacio, mas eu acho que vai ser um vídeo numbro. Então, vamos lá, vamos ver o vídeo. A anterior parte, vamos ver que vai deixar de no world dancing.